Hello everyone! Meu nome é Douglas, professor aqui da rede Itapevi. Estou aqui novamente para passar para vocês mais duas liçõezinhas. Vamos lá? Começando com a última do Pré-1 e do Pré-2, continuando com o tema dos objetos escolares, a School Supplies, eu tenho duas atividades para vocês. Mas antes, reveja o link com o áudio da pronúncia em inglês de cada palavrinha para reforçar isso com a criançada e partir para a atividade, que a primeira é a seguinte. Você pode pegar alguns materiais, esconder em uma parte da casa, no cômodo da casa. Mostre para a criança a imagem, você pode utilizar até o próprio celular, mostre para ela a imagem do objeto que você gostaria que ela encontrasse. trabalhe com ela a pronúncia daquele objeto e peça para ela procurar na casa. Para ficar mais divertido, você pode utilizar a sequência de hot or cold, que significa quente ou frio, para ajudar a criança a descobrir se está perto ou se está longe do objeto que você respondeu, ok? A nossa segunda atividade tem uma outra missão. Você pode escrever o nome em inglês dos objetos em um papelzinho. Por exemplo, aqui eu tenho ruler, que é régua, e aqui eu tenho sharpening, que é apontador. E eu escrevi outras palavrinhas, como scissors, tesoura, pencil, que é lápis, eraser, borracha, pen, caneta. Qual é a missão? Então, pega o estojo da sua criança, uma pencil case, coloca esses papeizinhos lá dentro, fecha o estojo e dê para a sua criança. Chegando lá, pede para ela abrir o estojo, lê com ela os papeizinhos que estão lá dentro com os nomes em inglês e jogue em cima da mesa os objetos que você gostaria que ela guardasse lá no estojo. Como assim? Ela pegou o estojo, ela abriu e viu que tem um monte de papelzinho ali. Ah, ela pegou os papeis, ela pegou uma palavrinha aqui, ó. Repete com ela, pen. O que seria pen? Pergunte para ela. Aí ela vai ter que responder para você, ah, pen é caneta. Então ela vai lá, pega a caneta ou as canetas que tiver ali e coloca no estojo. Termina a atividade e quando ela conseguir preencher o estojo com todas as palavrinhas que você colocou lá dentro, ok? Agora para a turma do primeiro ano, vamos lá? Para a turma do primeiro ano, também vamos trabalhar essa semana com School Supplies, ou seja, os objetos escolares. Lá no link da lição de casa, vocês terão dois vídeos para que possam trabalhar a pronúncia dessas palavras. Após esse trabalho de pronúncia, vamos para as atividades, que são, primeira atividade. Você, pai, pode escrever em os cartãozinhos aquelas palavras em inglês que você sabe lá no vídeo. Tente escrever em cada cartão palavras diferentes dos objetos. Depois que você fez isso, você coloca os cartões virados para baixo na mesa, dá uma empalharadinha e você e a sua criança, cada um vai escolher um. Se você tiver mais de uma criança em casa, então você faz mais de um dos cartãozinhos para poder todo mundo participar. Qual é a ideia? Em uma outra folha, uma folha sulfite ou até mesmo no caderno, seria mais interessante no caderno, vocês vão ver o que tem na folhinha, o objeto escrito e vai ter um tempo. Você pode utilizar o celular para marcar o tempo da atividade. Como assim o tempo? Determine mais ou menos dez minutos. Dez minutos para quê? Você e a criança possam desenhar todas as palavras. Termina o jogo quem desenhar primeiro ou terminar antes do tempo. Mas, lembre-se, só vai realmente ganhar o jogo quando no final, depois de desenhar todas as palavras do cartão, para poder pronunciá-las corretamente. Lembre-se, hein? Sempre pronunciando as palavras, já que é a nossa aula de inglês. E a segunda atividade para a turma do primeiro ano, qual que é? Pegue os cartãozinhos, monte, ou melhor, pegue uma folha sulfite, escreva as palavras dos objetos e dobre. Dobre. Vou dobrar dois aqui como exemplo, tá? Mistura, joga na mesa. A ideia é nós brincarmos de mímica. Como assim a mímica? Vai pedir, vai, um vai escolher o papel, qualquer papel, vai ler a palavra, no caso eu peguei eraser, então eu vou ter que fazer a mímica para que o outro adivinhe que objeto que é que eu estou fazendo. Ah, lembrando, não vale responder em português, tem que responder em inglês. Qualquer coisa, quer fazer uma colinha, você pode fazer uma colinha português e inglês numa folha e deixar do lado. Mas é importante, lembre-se, sempre pronunciando as palavras em inglês. Ganha quem acertar o maior número de mímicas possível, ok? Essas foram as lições do Pré 1, Pré 2 do primeiro ano. Agora fica a professora Angel para as atividades das demais séries. See you the next class! Olá, todo mundo! Estou aqui novamente, sou a professora Angel, de língua inglesa do município de Itapevi, para orientar os pais e os alunos sobre as atividades dessa semana. Vou começar pelo segundo e terceiro ano, com o qual nós vamos retomar as family, família. Lembra que na semana passada nós começamos a ver sobre a family? Nós vimos dad, pai, mother, mãe, father, brother, sister. E aí essa semana nós vamos ampliar um pouco mais isso, ok? Estará disponível lá no site Lição de Casa o vocabulário dessa semana, que nós vamos retomar da semana passada e vamos aprender mais alguns. Por exemplo, uncle. O que é uncle em inglês? Tio, aunt, tia, cousin, primo ou prima. Então a atividade dessa semana, além do vídeo que vocês vão assistir disponível para retomar, nós vamos também fazer uma atividade das placas. O que é isso? Vocês podem fazer no caderno. Vocês vão fazer as plaquinhas colocando quem é a sua grandmother, a sua avó. Quem é o seu grandfather, o seu vô? Quem é o seu uncle, o seu tio? Quem é a sua aunt, sua tia? What about your cousin? E quanto aos seus primos? Tudo bem? Em relação às atividades do quarto e quinto ano, nós vamos falar essa semana sobre food e fruits, comidas e as frutas, ok? Então estará disponível lá no site alguns vídeos para que a gente possa trabalhar a pronúncia dessas palavras, que é novo para alguns alunos, mas muito interessante. Nós vamos responder também algumas perguntas. Então a atividade vai perguntar para você Qual é a sua fruta favorita? E aí através do vídeo que vocês vão assistir e também do vocabulário que estará disponível, vocês vão ter a oportunidade de responder em inglês no seu caderno. Outra atividade interessante que vocês vão fazer lá é desenhar a pirâmide alimentar. Lembrando sempre na alimentação saudável, healthy foods, alimentação saudável. E não na junk food, na alimentação prejudicial, gordurosa. Então vamos aproveitar essa semana para nos conscientizar e cuidar da nossa saúde. Lembrando sempre de lavar as mãos, usar máscara se precisar sair de casa, mas, se possível, ficar em casa. See you next class! E aí E aí E aí E aí